O que faz o INCC subir? Boa pergunta, excelente pergunta. Anselmo. Anselmo, um abraço para o Anselmo. Anselmo, o que faz o INCC subir é a composição da cesta do INCC. Então, Fernando, quando sobe o ferro, quando sobe a tinta, quando sobe o fio, quando sobe a teira, o tijolo, os itens, o cimento, a mão de obra que vai compondo ali a cesta da Constituição Civil, isso tem um reflexo de aumento para o incorporador. Então, a Fundação Getúlio Vargas vai lá, vê quanto foi a inflação da Constituição Civil nesse período e para o equilíbrio econômico, para que a Constituição possa ter uma reposição inflacionária referente ao contrato que foi fechado, ela utiliza esse índice para poder equilibrar o preço que foi vendido e conseguir entregar o produto que foi prometido ao comprador. Só lembrando o seguinte, nem sempre o INCC dá positivo. Houve meses já que o INCC teve deflação. Que não houve aumento. Que não houve aumento, teve o contrário, teve deflação. Que não havia determinado aumento, teve valorização. É, quando tiver uma deflação, você tem que calcular negativo. Tem alguns construtores que deixam o mesmo valor. Não podem. Tem que diminuir o valor. Sua prestação reduz. Bacana. É porque tem muita gente que não sabe, muitos corretores, mas eu não sei sobre isso, né? Tchau, tchau.